Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e eu trago hoje pra vocês uma receita de pãozinho francês igual da padaria, incrível! Aqui abaixo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes e aqui no cantinho pra quem não tá inscrito ainda, aproveita pra se inscrever em nosso canal, liga o sininho também, seleciona todas, assim a cada vídeo bacana que a gente lançar, o YouTube te avisa. Bom pessoal, a primeira etapa do preparo do nosso pãozinho francês é fazer a esponja. Pra isso a gente vai usar um envelopinho de fermento, esse é fermento biológico pra pão, tô usando fermento seco, tá? Você pode usar o fresco também, no nosso site inclusive tem a tabela de conversão de fermento fresco pra fermento seco e vice-versa. Se não, você pode fazer a conta facinho consultando lá. Além do fermento, eu vou acrescentar açúcar, açúcar refinado. Vamos colocar o nosso paninho embaixo do bowl e aí eu vou acrescentar aqui, gente, 5 colheres de água. É só pra dissolver bem esse fermento. E o açúcar. E a gente vai acrescentar aqui também uma colherona de farinha, ó. É isso aqui, ó. Uma colherona gordinha. Já usa a própria farinha que você mediu pro pão, tá? Assim você não vai errar nas quantidades. Você pode pôr toda a água aqui também? Pode. Mas aí essa massinha vai ficar muito aguada e você não vai perceber a fermentação dela. Que é um fator importante, a gente tem que perceber que ela aumentou de volume. Se a gente pôr muita água, essa percepção fica mais difícil, tá? Minha base da esponja misturada. Vamos deixar a minha colher aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Colocar um paninho sobre a esponja. 20 minutos, mais ou menos, a gente já volta pra ver se ela já cresceu, já fermentou. Já se passaram 20 minutos, então a nossa esponja cresceu bastante e vamos para a próxima etapa. Vamos trocar isso aqui de lugar. Aqui, pessoal, eu tenho meio quilo de farinha, 500 gramas, tá? Só que, como a gente sabe que vai precisar de um pouquinho de farinha na hora de sovar a massa, etc. Então eu vou reservar um pouco da farinha aqui, ó, num pote, sem medida, tá, gente? Mais ou menos. Umas duas colheres. Pra que a gente não use toda a farinha e não precise acrescentar mais do que a medida correta, que são 500 gramas. Vou trazer minha esponja. Olha que linda essa esponja, gente. Deixa eu virar pra cá. Olha que linda essa esponja, olha. Misturar, então, a nossa esponja e a farinha. Vou acrescentar a minha água. Eu tô usando um total de 300 ml de água, tá, gente? E aqui minha água está em temperatura ambiente. Não está gelada e não está morna, tá? O pessoal tem um pouco de dúvida aí sobre a temperatura da água, etc. Na verdade, a temperatura da água interfere na velocidade de fermentação. Então, pra algumas receitas você precisa que fermente rápido, pra outras nem tanto. Vou acrescentar agora margarina. Você pode usar banha, pode usar outras gorduras, manteiga, azeite, tá? Margarina sem sal, bem neutra, pra que o nosso pãozinho fique com sabor de pãozinho. Último ingrediente, o sal. E agora vamos misturar isso aqui à mão. Agora a gente vai usar um pouquinho daquela farinha, ó, gente. Vamos trazer a nossa massa pra bancada. E agora aqui na bancada nós vamos sovar essa massa por 10 ou 15 minutos. Até ela ficar bem lisinha, tá, gente? E aí, percebeu que ela está muito grudenta, grudando demais na bancada? Mais um pouquinho de farinha. E assim a gente vai acertando o ponto da massa. Ó, pessoal. A ideia é ir espalhando a massa assim, ó. Amassando e espalhando e juntando novamente, ó. E vamos lá. Daqui 10 minutos a gente já volta com essa massa bem lisinha, bem sovada. E vamos lá. Se você não tiver ofegante no fim da sova, é que foi leve, né? Então, assim, ó. Tem que sovar realmente 10, 15 minutos. Pesando mesmo na massa, ó. Pra quê? Pra que ela fique bem lisa. A ideia aqui é ativar o glúten da farinha. Pra que as cadeias elásticas façam uma fermentação bacana. Enquanto a gente puser o pão pra crescer. Então, olha só. Minha massa já tá bem lisinha, ó. Olha que bonita a massa. Agora a gente vai bolear um pouquinho essa massa. Um pouquinho de farinha no bowl. Olha que linda, gente. Lisinha, olha. Agora eu vou deixar a nossa massa crescendo aqui. Mais 20 minutos e já volto pra próxima etapa. Bom, pessoal. Já se passaram 20 minutos. Olha como a nossa massa cresceu. Retirar a nossa massa. Olha que linda que fica, gente. O bacana da massa, bem sovada aqui, olha. Ela tá super molinha, ó. Mas ela tá elástica. Olha isso. Olha. Super molinha, mas elástica ainda. Agora nós vamos cortar essa massa em 8 ou 9 pãezinhos. Então, eu tenho 9 pãezinhos aqui. Nós vamos fazer 9 bolinhas. Essa massa dá pra fazer até 10 pãezinhos, tá, gente? Aí depende muito do tamanho que você quer o teu pãozinho. Bom, vamos abrir o nosso pãozinho, gente? Então, ó. O que nós vamos fazer? Delicadamente a gente vai abrir a massa compridinha, ó. Não precisa abrir demais, tá? É isso aqui, ó. Pode usar o cilindro? Pode. Pode usar o rolo. Como você preferir. Mas não precisa, tá? Na mão mesmo ela faz. Então, a gente abre um pouco a massa, assim. Pega a pontinha dela, ó. E aperta. Dobra. E vai apertando a massa, ó. Pronto. Vamos passando pro lado de cá. Então, vamos deixar ela aqui. Descansar. E vamos fazer nas outras todas. Ó. Você pode já fazer uma... Esticadinha nela, assim, ó. E aí você vai só... E aí vai lá, ó. Vira, aperta. Ó. Vira e aperta. Vira e aperta. Certo? É isso, ó. Então, a gente vai enrolando e dando uma apertadinha na massa. É isso aqui. Mais uma enroladinha. Vou fazer com todos aqui. E a gente já volta. Feito o meu último pãozinho. Vou deixá-los... Descansar aqui mais 15 minutinhos. E a gente já vai pra última etapa do preparo dos nossos pãezinhos. Pessoal, a minha massa já descansou 15 minutinhos. E nós vamos usar hoje uma assadeira diferente para os pãezinhos. Olha que bacana. É muito parecido com o que se usa nas padarias. Então, ela é uma... Praticamente uma telinha curva. Pra fazer o formato do fundo do pãozinho bacana. E toda perfuradinha. Assim, ele recebe calor por baixo também. Passei um pouquinho de óleo só na minha assadeira, tá? Qual é a última etapa, então? Gente, ainda temos farinha, hein? Última etapa. A gente vai dar a formatação final nos pãezinhos. É basicamente o que a gente já fez. Só que no sentido inverso agora. Então, vamos pegar a nossa massinha aqui, que já foi fermentada, aberta, etc. E vamos só fazer a última abertura. Olha só. Mais ou menos o que a gente já fez. Não precisa pôr muita força nesse processo. E aí, de novo, enrola e aperta. Olha lá. A gente vai enrolando e apertando a massa pra dentro, ó. Pra quê? Pra que ela fique bem lisinha. E não tenha bolhas no interior. Dá uma acertadinha nela aqui, assim, ó. Feito. Emenda da massa pra baixo. E vamos colocar na nossa assadeira. Vamos fazer mais uma. Então, vamos lá. Vai enrolando e apertando. Olha lá. Enrola e aperta, gente. É isso aqui, ó. Fez. Emenda pra baixo. Colocando na nossa assadeira. Mais um. Eu vou fazer os outros pãezinhos todos e já mostro pra vocês a assadeira completa. Feito, pessoal. Meu último pãozinho. E está pronto, pessoal. Como é a primeira vez que eu uso essa assadeira. E eu tô achando que esses pãezinhos vão crescer demais. Eu vou retirar três daqui. E vou colocar numa outra assadeira. Pra não correr o risco desses pãezinhos todos ficarem espremidos, né? Então, é isso. Vou montar minha assadeira com seis. Vou montar uma assadeira menorzinha com esses três. Cobrir com paninho. E agora a gente vai deixar o pãozinho crescer até dobrar de tamanho. De quarenta minutos a uma hora. Depende da tua região, do calor aí na tua cidade e tudo mais. É observando. Então, ele cresceu. Tá o dobro do tamanho, mais ou menos. Chega de crescer. Bom, gente. Olha que bacana. Como cresceram. Olha, gente. Que lindos. Ainda bem que eu não deixei os nove na assadeira, hein, gente. Ia transbordar pro lado, né? Então, o que a gente vai fazer? Riscar os nossos pães e levar ao forno alto. Bom, vou levar meus pãezinhos pro forno alto. Forno a 210, 240, depende do seu forno aí. E aí, na hora que estiver bem douradinho, é só retirar. Já volto pra vocês com esse pão assado. Meus pãezinhos já assaram. Olha que legal. Eu deixei, inclusive, dois tempos de forno, tá? Então, quem gosta de um pãozinho mais clarinho, esses aqui ficaram 15 minutos. Esses aqui, mais moreninhos, ficaram 20 minutos. Um ponto importante é, nessa assadeira aqui, realmente, não caberia mais um em cada fileira. Então, nove pãezinhos aqui, só se fizer pãozinho menorzinho, desse tamanho aqui, nove pãezinhos não caberiam. Ainda bem que eu separei três pra cá. E até foi bacana, porque eu pude fazer esse teste de forno com 15 minutos e 20 minutos e trazer pra vocês aí duas opções de pãozinho, mais assado e menos assado. Agora, vamos ver um desses, como é que tá? Olha, gente. Olha isso aqui, que show. Super bacana. Tem uma casquinha crocantinha, mas ele tá, mesmo assim, molinho. Vamos cortar aqui pra gente ver. Olha, ele tá tão molinho, gente. E olha dentro esse pão, que lindo, gente. Super bacana, é fofinho. E agora, eu vou ter que fazer o sacrifício de provar um pedaço. Com uma manteiguinha, pãozinho morninho, com manteiga. É show de bola, vamos ver o sabor dele. O cheiro é muito bom. Hum! O sabor é muito, muito, muito de pão francês. E olha, gente. Que branquinho. Olha essa massa. Ela realmente, olha. Olha que show de massa, gente. Um show. Muito bom. Adorei a receita. Adorei o resultado. Achei a assadeirinha aqui, bem interessante. Funciona muito bem. Ela deixa até o fundinho do pãozinho curvo. Olha que bacana. E já assa também. E outra coisa legal, você não precisa tirar da assadeira e colocar em cima de uma grade, pra que ele não transpire antes de guardar. Porque como ela é toda perfurada, ele já pode esfriar aqui e transpirar no mesmo lugar. E é isso, gente. Façam esse pãozinho em casa. Vocês vão adorar. Aproveitem, inclusive, a pandemia pra não precisar ficar saindo pra buscar pão. Reduz o seu risco, etc. O risco da sua família também. Comenta aqui embaixo o que você achou da receita. E não esquece de deixar um like pra gente também. Compartilha com os amigos. Manda pra galera toda. Tenho certeza que todo mundo vai gostar de aprender a fazer esse pãozinho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho